Mãe, sei tão pouco da vida Nem faço ideia da morte Sem a saudade na ida Quem faz da alma mais forte? Mãe, tenha certeza que toda tristeza Me talhará sem sangrar O que não falta no mundo é beleza Se trago ela no olhar Mãe, sei um tanto da lida Bem, faço ideia da sorte Sem a vaidade sabida Quem traz na palma seu norte? Mãe, tenha certeza que toda crueza Me talhará sem sangrar O que não falta no mundo é pureza Se trago ela no olhar Menina, irmã, mulher Bendita Avó, amor Um dia Te cuidarei Bem-vinda Serei seu pai É aquela gratidão Aquele elo verdadeiro na terra É aquela pessoa que Quando você pensa nela O coração sorri Tchau, tchau Tchau Obrigado.